Olá, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo e está buscando, de alguma forma, mais informações sobre o Gold Card TV Nesse vídeo eu quero te contar tudo o que eu sei sobre esse app, tudo o que eu sei sobre essa ferramenta que está revolucionando o mercado e muitos de vocês estão falando sobre ele Quero falar pra você se realmente vale a pena você realizar a compra Eu sei que você está buscando mais informações, quero entender um pouco mais se funciona Se realmente funciona os canais, se o Gold Card TV é seguro Então fica nesse vídeo aí que eu vou te contar tudo o que eu sei sobre essa ferramenta Falar pra você se realmente vai conseguir ter o investimento O Gold Card TV é simplesmente uma ferramenta onde você vai estar instalando aí na sua TV Box, a sua Smart E você vai ter acesso a mais de 2 mil canais, 2 mil canais entre abertos e fechados Quanto você vai ter acesso a mais de 40 mil tipos de novelas, filmes, séries Toda a programação aí que você pensa e tem dentro do aplicativo do Gold Card O Gold Card é basicamente uma chave de acesso onde você vai estar instalando na sua TV Você vai ter todo um passo a passo com uma configuração onde você vai fazer a instalação Nessa instalação você vai ter acesso aí a vários canais Tanto quanto filmes, séries, jogos, futebol, entre várias outras coisas Lutas, olha, tem muito conteúdo mesmo São mais de 2 mil canais com canais fechados Vários conteúdos, até mesmo conteúdo adulto, entre outras coisas Bom, o Gold Card TV é uma ferramenta que proporciona pras pessoas aí o lazer de poder estar aí Assistindo vários canais e não ter que pagar mensalidade Hoje muitas pessoas reclamam, tem que pagar mensalidade em vários streaming Sempre aquele valor lá que não se torna tão em conta E o Gold Card TV você vai estar pagando apenas uma única vez Apenas uma única vez e você vai ter acesso aí ao melhor da qualidade midiática E olha, falando pra vocês, eu instalei na minha TV e valeu muito a pena Uma ótima forma aí, realmente está sim Eu estava procurando uma série, uma série mexicana muito legal que eu pesquisei muito Eu não encontrava de jeito algum E dentro do aplicativo do Gold Card eu encontrei todas as séries que eu estava buscando Eu consegui assistir ela dublada, então eu fiquei muito feliz mesmo Mas assim, eu sei que você quer realizar uma compra segura É que você quer sim ter acesso a ferramenta, conseguir instalar nossa TV Conseguir ter um passo a passo que vai realmente te instruir e fazer você conseguir fazer essa instalação Então já ajudando vocês, então buscando mais informações Vou deixar na descrição aqui o link oficial do Gold Card Através desse link aí você pode realizar uma compra com segurança Mas eu vou te contar antes de tudo uma coisa Algumas pessoas estão falsificando essa ferramenta Criaram versos que não funcionam, você vai comprar uma plataforma e não vai funcionar Você não vai conseguir fazer a instalação E eu sei, isso é muito chato, eu sei que você quer sim fazer investimento seguro Então se você quer sim comprar o Gold Card Conseguir ter acesso aí a esses canais A todo o conteúdo aí liberado pra você A toda a programação Só deixando aqui o link oficial aqui na descrição desse vídeo É o primeiro link E galera, muito obrigado mesmo se você chegou até o final do vídeo Eu estou dando essa boa sorte pra vocês Espero que consigam aí, tem uma ótima qualidade aí assistindo os filmes Espero que vocês consigam fazer a instalação E boa sorte e aproveitem muito Eu estou dando essa, fui!